Indicador é o parâmetro mais importante do ano, porque sem o indicador para dizer para ele onde ele deve fazer as entradas, onde ele deve fazer as saídas, ele não é um robô. Ele é simplesmente uma boleta ou algum auxiliar de operação ou algo do tipo. Então vamos selecionar aqui o indicador, começar a selecionar um bem clássico, cruzamento de médias, e vamos rodar um teste. Então aqui é possível ver que ele cruzou para baixo, ele fez uma venda, cruzou para cima, fez uma compra, cruzou para baixo, fez uma venda, cruzou para cima, fez uma compra, para baixo, uma venda, e assim por diante. Por padrão, esse é o comportamento dele, é possível alterar esse comportamento com outros parâmetros, que a gente vai ver mais para frente em outros vídeos, mas o comportamento padrão é esse. Obviamente eu poderia ter selecionado outro indicador, não cruzamento de médias, tem mais de 50 opções, vamos selecionar outro só para dar uma olhada, por exemplo, um Rilo. Então a mesma coisa, Rilo indicou compra, ficou azul, ele fez uma compra, aqui o Rilo inverteu para venda, ele fez venda, inverteu para compra novamente, ele fez uma compra novamente, e assim ele vai seguir, ok? No ano é possível selecionar até 10 indicadores, então aqui eu tenho indicador 2, indicador 3, 4, 5 e assim por diante até 10, ok? Eu não recomendo setups com tantos indicadores, mas tem aí para vocês 10 à disposição. Vamos selecionar um segundo indicador aqui, por exemplo, sei lá, bandas de Bollinger. Difícil o Rilo e banda de Bollinger dar sinal junto, mas vamos lá, vamos rodar esse teste. Então aqui agora nós temos Rilo e banda de Bollinger, ele vai fazer operações apenas quando os dois concordarem, o que é um pouco difícil porque os dois estão no mesmo tempo gráfico, banda de Bollinger é um setup de reversão, então ele dá sinal de venda com o preço subindo, enquanto o Rilo dá um sinal de compra com o preço subindo, então eu acho muito difícil que eles concordarem, mas pelo menos para mostrar que para vocês os dois indicadores foram no mesmo tempo. Então aqui entra aqui embaixo, bastante importante esse indicador aqui que nos mostra qual é o estado de cada um, dá para ver os sinais aqui, dá para ver que eles não estão concordando, como eles não estão concordando, eles não estão entrando. Também é possível no ano fazer com que ele entre com apenas um, tenho dois indicadores sendo usados, mas apenas um já é suficiente para gerar um sinal, mas isso também é um parâmetro que a gente vê um pouco mais para frente. Vamos colocar aqui agora dois indicadores de tendência para que eles possam concordar, vou colocar aqui Rilo com cruzamento de médias, provavelmente vai dar entrada. E já concordaram, já fizeram uma venda juntos, agora os dois estão comprados juntos, o robô está comprado porque os dois concordaram. Aqui o Rilo indicou venda, porém o cruzamento de médias não concordou, por isso ele não fez uma venda aqui, ele seguiu o comprado. Novamente a mesma situação aqui. E finalmente os dois concordaram na venda, por isso foi feita a venda. Ok? Sobre a opção indicadora era isso, a gente vê novas funcionalidades nos próximos vídeos. Abraço!